Eu ainda vou vir aqui, talvez logo no começo do ano que vem, anunciar o começo da construção da universidade da Zona Leste aqui nesse estado. Eu não vou lançar pedra fundamental mais. Eu vou vir aqui somente no dia que for para ligar a máquina e ela começar a remover a terra para a gente colocar o primeiro tijolo na universidade da Zona Leste. E eu sei que aqui tem gente do Jardim Ângela e eu quero dizer para vocês, se preparem porque eu vou levar o Instituto Federal para o Jardim Ângela. E eu sei o que significa educação, porque tudo que uma mãe quer deixar para o filho não é riqueza não, é educação, é educação. É uma profissão para que o filho dela possa se transformar numa pessoa definitivamente de bem. Legenda Adriana Zanotto